Aqui para a POP 14, que é a discussão de clima, nós discutimos em Cuiabá e outros pacotes e diremos algumas regiões também de propósito que estão apresentando aqui para vocês. Seu governo, toda a humanidade reconhece o serviço ambiental prestado pelos povos indígenas e comunidades tradicionais. Procede, conserva e invita o desmatamento na floresta e outros idiomas, por isso fingimos que o novo regime de convenção de clima valorize e recompensa os povos indígenas e também comunidades tradicionais por esse serviço prestado a toda a humanidade, aquilo que eu estava falando, porque sem a nossa proteção, com certeza já tinha sido invadido. Nós, historicamente, temos conservado e protegido a floresta. na forma que deseja receber tais benefícios, priorizando o desenvolvimento e a implementação de mecanismos para recompensar quem consegue a floresta. se eu quero fazer um resumo, vai passando aí, Paulo, porque o tempo está pouco, mas essas são as nossas recomendações que nós estamos deixando. Se vocês quiserem tomar conhecimento, nós temos ela inscribida e nós deixemos lá para que vocês tomem conhecimento da nossa recomendação e que deixamos aí também a nossa contribuição. Essa é a composição que a Coyard faz com a Coyard. Nós também somos membros da Coyard, a Coyard Amazônica, nós estamos articulando com a Coyard Amazônica, da Coyard Amazônica, que os representantes vão estar falando aqui. Bom, aqui é o final, aqui é a nossa time da Coyard. Muito obrigado pelos nossos e-mails e contatos.